Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje vou falar de um jogo que eu gosto pra caramba aqui, que é o Zombicide só que hoje vai ser um jogo, um vídeo um pouco diferente onde eu vou estar falando aqui pra vocês dos financiamentos coletivos do Zombicide ao longo da sua história a gente está agora com financiamento do Zombicide White Death e aí a gente vai dar uma olhadinha nos outros, quando começou isso o Zombicide é muito importante nessa história de financiamentos coletivos ele com certeza foi referência e aí se você quer continuar, quer ver todos os financiamentos que já rolaram sobre o Zombicide continue assistindo aí logo depois da vinheta Este episódio tem o apoio da Bravo Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão Bom galera, então vamos lá, vamos falar de Zombicide Bom, esse daqui que vocês estão vendo aí, então vou rolando aqui na tela, vou falando aqui com vocês foi o primeiro financiamento do Zombicide, a gente vai usar aqui mais ou menos a entrega aqui como referência pra saber quando que ele aconteceu, então a gente vê aqui que é entrega, setembro de 2012 e ele faturou aí 781 mil dólares então assim, já foi muito bom, uma coisa que marcou foi a questão dos personagens fazerem referência ali aos atores, etc a questão dos extras e tudo mais, a gente pode ver alguns aí, o Dani Trejo que fez bastante sucesso ali e tal do Machete, teve o Sheldon aqui, obviamente era Dave, eles usavam outros nomes e tal mas aí isso acabou virando um pouquinho essas referências, acabou virando uma marca aí do Zombicide que ficou pra depois aí também Bom, então esse aqui foi o primeiro o sucesso do Zombicide fez ser lançada aí a Season 2 então até essa questão da segunda ser a Season, que foi uma nova caixa base do Prison Break mais uma expansão aqui do Shopping, acho que são dois cenários super típicos aí do Zombicide assim, de zumbi em geral, esse aqui já passou aí a marca de 2 milhões então o negócio realmente foi lá em cima, o primeiro fez muito sucesso a gente vê aqui que a entrega foi pro ano seguinte, então deu um ano aí de diferença e aí continuou com as mesmas coisas, teve aí os zumbis tóxicos, no Toxicity Mall, teve aí os zumbis zumbis berserkers, que são aqueles que você não precisa matar de perto, que você não consegue acertar com arma de longe, a gente vai ver que teve uma volta nisso daí, e aí continuou uma coisa que, ah, tiveram os zumbis cachorros também, são bem legais, porque eles são muito rápidos né, e uma coisa bacana, assim, uma coisa que entrou aqui foi essa ideia aqui do zumbi vivente ou zumbiver, né, que era você, tipo assim, quando você morria, você virava uma versão meio zumbi aí você virava a ficha e tinha ali umas estatísticas um pouquinho ali diferentes, tá é, é, um pouco mais lerdo, mas também tinha umas habilidades diferentes então, o, o, e essa foi uma ideia que não colou, assim, né, acabou que todo, todo personagem acabava usando duas miniaturas, o que pesava um pouco, sem agregar muito no gameplay a gente vê que foi uma ideia que foi abandonada ali nas outras versões ali do zumbis site tá, bom, aí, dentro aqui dessa temática de zumbi, mais do presente, teve depois a Season 3 que também trouxe mais um jogo base, né, que foi o Humorgue, mais o, o, esse, esse aqui, né, o Angry Neighbors, né, e, e, e aí também tentou trazer uma, aí, sempre novos tipos de zumbis, né, então, uma, uma, uma abominação nova, tiveram ali os zumbis, é, é, também, né, vários extras aqui como a gente pode ver, né, eles praticamente completaram aqui a galera do Big Bang Theory aqui é, 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 muitos extras aqui pra comprar e tal, e aí tinha esses crawlers aqui, que acho que foi a primeira, quando você, às vezes, tinha zumbi que quando você matava, não matava tão bem assim, virava um crawler, né, então, é, foi a principal novidade, e aí também teve uma outra questão aqui, que eu acho que não ter, não voltou em nenhum outro do website, que era o modo competitivo, né, de grupo contra grupo, aquela ideia ali dos sobreviventes disputando, né, que, que tem também bastante em filmes, mas acabou não, não sendo uma coisa que chamou muita atenção e, e, e agradou a galera, não, então a gente vê que também morreu por aqui. Bom, já tinha ali três zumbisais, já tinha esgotado um pouco ali, e aí, é, veio a surpresa do próximo ali sendo esses, os zumbisais de Black Plague, né, meio que um reboot, ah, só pra falar aqui, ó, a gente vê que ele faturou aqui bem, né, 2 de 800, mais do que o financiamento anterior, mas, não, não, não foi um aumento muito grande ali, tá, é, falando aqui do, do, do Black Plague, né, ele foi um, é, é, ele, foi um reboot ali pro mundo medieval, né, eu acho que a principal questão ali foi justamente essa ambientação, é, a gente teve uma boa melhora de componentes aqui, que são essas, é, as fichinhas de personagens aqui, deixa eu achar aqui, pra, uma, uma figura aqui, ó, mas tinha umas fichinhas, essa fichinha de personagem aqui, a gente vê que acabou sendo, é, usada aí, deu muito certo, então, foi uma melhoria de componente aí que acabou sendo refletida depois, e, assim, acho que uma das principais diferenças aí do, do, é, é, do Black Plague foi o fato de que agora você tem armadura, escudo, então, assim, o, 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 e aí você pode tomar três danos ao invés de dois, então, os sobreviventes, eles são mais resistentes, né, então, eles aguentam ir mais pra cima dos zumbis, o que era diferente lá do, do, do anterior, onde todo mundo era bem frágil, né, pra dizer a verdade, tá, é, uma coisa aqui também que eu queria ressaltar, nesse financiamento aqui, a gente começou a ter vários extras abominações, né, então, antes, assim, a gente tinha, cada caixa base trazia uma abominação, mas aí a gente teve aqui algumas abominações, né, a, a outra coisa que apareceu no Black Plague foram os necromâncias, né, que criam um novo ponto de entrada de zumbis, também foi, é, é, uma, uma parada bem bacana, aí a gente vê aqui, ó, tem aqui, já, ó, tem o Abominotower, né, é, então, a gente vê que tem ali as, as abominações, abominalfa aqui, né, então, é, é, aí os packs de personagens e tal, e aí acho que eles viram também que era, pra galera, curtia bastante ter essas abominações, é, que às vezes eram, eram as miniaturas grandonas, bacanas e tal, né, bom, e aí a gente teve o, o financiamento seguinte, foi a continuação, né, foi a segunda temporada ali, tipo assim, do, do, do Black Plague, né, como eu falei, foi um reboot, ele não era compatível com o anterior, era esse mundo medieval, aí só pra gente dar uma olhadinha nas datas aqui, ó, a gente vê aqui que esse aqui, ele foi entrega aqui em 2015, né, esse aqui já é 2018, então, deram um tempinho ali, porque talvez tivesse um pouco saturado, né, eu cheguei a pegar, se eu não me engano, foi a Season 3, depois peguei o Black Plague, o Green Board eu peguei, é, 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 por fora depois, até peguei alguns extras, mas não, não peguei no financiamento não, tá, pra mim, assim, tipo assim, tá, já tava saturado de tanto personagem que tinha, assim, né, não dava pra jogar com aquela galera toda, chegava um ponto que era, é legal ter a miniatura diferente, mas também já era uma, é, é, começava a repetir as habilidades e não fazia tanta diferença, né, então, aqui, a ideia era ter os orques, né, então, eles são um pouquinho diferentes, um pouquinho mais resistentes, mas o principal é que eles têm a questão ali da horda, né, que você vai acumulando, e aí, quando entra a horda, entra aquela galera do mesmo tempo, né, a gente já vê aqui uma quantidade uma quantidade bem maior de abominações, né, é, muitos e muitos sobreviventes, né, aí teve aqui a expansão com o dragão, teve também a questão dos, é, é, cadê aqui, deixa eu achar aqui, tem o, 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 o tribuchê, né, que seria ali a catapulta aqui, né, tem também a balista, né, que é a que vinha aqui na, na outra, nessa expansãozinha aqui, né, do, do, aí, saiu com duas expansões, que essa aqui trouxe de volta ali, trouxe os amiguinhos, animais, os pets, que são bem legais, os, a volta ali dos zumbis tóxicos, né, aí, aqui, nessa outra expansão, teve aí o dragão, a balista, né, e veio também os, os zumbis ratos, mortos, que são rápidos também, né, eles dão ativação extra, e os zumbis espectrais ali, que precisam de, de ser mortos só com magia, né, então, também, aí veio um monte de coisa, teve cenário novo e tal, mas essas foram as principais mudanças. Bom, aí, ele fala, bom, a gente foi pro medieval, deu certo e tal, né, a gente, vamos olhar aqui os valores, né, então, o, o Green Horde, ele bateu 5 milhões, o Black Plague, bateu aqui, opa, vamos lá, bateu aqui 4 milhões, tá, e eles falaram, bom, então, vamos, vamos pra outro ambiente ali, e aí, veio o zumbis site invader, que foi pro espaço, né, aí, a gente nota que teve uma caída aqui no valor do, do financiamento, já não foi tão bem quanto o anterior, né, vamos lá, então, a gente teve aqui, os, também, vários sobreviventes e tal, a gente vê que eles mantiveram essa ideia aqui de, de ter aqui, ó, então, se a gente vê aqui, tem algum, tem umas, umas armas aqui, uns robôs e tal, aquela ideia ali do, de você ter, é, coisas, né, que você pode usar, né, do tipo a balista e tal, aqui tava presente também, né, e, assim, acho que a principal questão aqui, tá vendo esses tilesinho aqui, são os tiles ali de, de corrupção, né, deixa eu ver aqui, acho que tem no base também, né, e, e a gente vai ver que o, que o, o White Death, ele trouxe um pouquinho disso daí, de, pro, pro medieval, né, então, pra ver de onde as ideias foram saindo, não cheguei a jogar, então, não posso dizer, com tanta propriedade, tipo, novo de zumbi que, que rolou, né, o, o que que tinha, mas eu lembro que uma, uma principal mudança, a questão do, acho que aqui chama, mug, mug, alguma coisa assim, acho que, é, que era essa questão de espalhando ali, aquela, aquela gosma do zumbi ali, pelo, pelo tabuleiro, certo, é, aí, depois disso, eles falaram, bom, tá na hora da gente repensar ali, o zumbicide clássico, né, a gente quer relançar, deve ter acabado em retail, então, eles fizeram um novo financiamento, né, veio aí com, com a ideia de campanha, né, realmente tinha algumas campanhas meio informais ali, mas essa daqui foi uma campanha, é, é, uma, a ideia de fazer uma campanha zumbicide mesmo, né, com umas coisinhas mais bacanas pra isso, né, não campanha de financiamento, a campanha, assim, de você jogar uma série de, de missões, né, então, você vê que ele trouxe, né, pro zumbicide clássico aqui, a, o tabuleirinho, né, é, é, então, a gente vê também aquelas, as abominações aí retornando, né, não sei como é que estão aqui nas expansões os zumbis diferentes, né, a gente teve aqui em algum momento também o, o, o RPG, né, eu acho que foi, eu acabei, desculpe a falha aí de não ter incluído, né, aí a gente vê aqui, ó, não sei se esses aqui, acho que são os zumbis militares, tem esses outros aqui, né, então, a gente vê que, não, esse aqui acho que é sobrevivente, se não me engano, então, a gente vê que teve uns zumbis novos ali, né, é, é, lendas urbanas, acho que são abominações e tal, então, é, é, a gente vê que acho que talvez não tenha tido tanto, aqui, ó, tem esses zumbis soldados aqui, né, mas a gente vê que não teve tanto dos zumbis, coisa, ah, deixa eu só voltar lá no Black Play, que uma coisa bem legal, que foi um, pra mim, um dos melhores tipos de zumbi que tem, que acabou sendo um extra aqui, ó, cadê, 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 é o, é os zumbis arqueiros, né, eu acho que aqueles esqueletinhos ali com arco ali, ó, o Dead Eye Walkers aqui, acho que também foi bem legal, é um dos tipos bem hard, que ele vai de longe ali, te pegando, né, é muito legal esse, esse tipo de zumbi aqui, aí tem, ou tem os corvos, né, os corvos já tinham lá no, no, no normal, né, no, no zumbicide normal, bom, aí a gente teve aqui, então, o Invader, né, teve, teve a volta ali do clássico, né, ele teve mais um financiamento, aqui, ó, bateu 3 milhões, também não, não voltou no auge ali do, do Green Horde, né, que tinha sido o máximo, só queria ressaltar aqui, ó, que teve os comics aqui, né, e aí teve o Zombicide, teve o Zombicide Invader, eu cheguei a ler esse, esse quadrinho, vou ver até se eu faço um review pra vocês aqui, aqui, e aí a gente tem até o volume 2 aqui, que se eu não me engano, foi financiado agora, tá, ah lá, tem aqui outros, né, tem, tem até o Black Play aqui, né, e, e, tá aqui, ó, não sei se foi financiamento, isso aqui e tal, mas, beleza, é legal, acho que ver, né, os nossos personagens ali, né, dessa vibe do jogo, ó, eu acabei não vendo aqui a data, né, isso aqui foi quando, foi já 2021, né, o, 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 a segunda edição foi aqui 2020, e aí, eles decidiram, é, fazer um, pegar em uma outra era, que foi aqui o Undeader Alive, né, que, que tá sendo aí, ó, foi aqui, ó, 2022 ali, a estimativa, eu acho que o pessoal recebeu mais ou menos por agora, né, deve ter acabado de receber, eu ouvi muitos elogios, também não joguei igual o Invader, eu sei que tem a questão do trem aqui, que parece que funcionou bem legal, né, tinha aqui, igualzinho, bastante abominação, tipos diferentes, acho que uma das coisas que foram introduzidas aqui, ó, tá vendo, várias abominações ali de, é, extras, né, e, e, uma coisa que, que pareceu, me pareceu bem interessante, foi a questão, aqui, ó, tá vendo, a gente vê aquele, não, não é exatamente isso, mas a gente, ah, teve a questão aqui dos cavalinhos, né, muito legal isso, é, é, a gente teve também, ah, e tem a questão aqui, ó, das, das classes, né, né, gunslinger, brawler e tal, que aí, é, é isso aí também, não, a gente tinha ali sobreviventes ali, mais ou menos com estilo, mas não tinha ainda, assim, uma classe espírita, ah, ele é da classe e tal, né, é, não joguei, mas eu vi muito bem aqui do, 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 do Undeader Alive, o Zombicide ali pro Velho Oeste, né, depois, aí, vamos ver aqui, ó, também mantendo ali aquela faixa de 3 milhões, né, então, a gente vê que depois ali do, 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 do Green Horde, a gente teve ali o 3 financiamentos ali que mantiveram essa, essa faixa, e aí veio, né, no ano passado ali o Marvel Zombies, pá, né, a gente pode ver o valor aqui, 9 milhões, né, não foram entregues ainda, né, mas ali, assim, o grande questão era um, tinha ali um, um, um Galactus ali, enorme ali, né, que, nem sei se dá pra chamar de miniatura isso aí, né, acho que ele meio que fazia parte do tabuleiro, né, então ele fazia parte ali meio que do ambiente do jogo, você usava ele realmente no jogo, né, eu acho que também, o financiamento bateu tanto, porque olha assim, a quantidade de caixas que a gente teve aqui, né, é, você vê aqui, ó, chegou um Plaid chegando a mais de 400 dólares, né, muita coisa, muito extra, muito, é, coisa, né, aí, ó, com Galactus aqui, ó, chegando a bater aqui, ó, 600 euros, ó, euros não, dólares, né, então, é, a gente vê que, que, pera bem, aí pega aqui, né, e, e, assim, eu acho que, talvez seja o mais diferente, que eu acho que não tem deck de equipamento e tudo mais, você pode jogar tanto ali do lado dos zumbis contra os sobreviventes, contra os sobreviventes, contra os zumbis, né, parece que tem uma coisa ali meio, é, 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 de compatibilidade ali, onde você tem o, o, é, é, assim, o, o vilão ali, o herói jogando do lado dos zumbis, pode, você pode usar ele também do lado dos heróis, não, você pode usar ele como inimigo dos heróis, aí o herói, você pode usar ele como inimigo quando você tá jogando com zumbis, então, isso aí pareceu, é, bem interessante aí, né, mas também não cheguei a olhar com detalhe, né, mas realmente foi arrebatador, sabe aquela coisa assim, do tipo, ai, gente, não posso gastar agora, então, acabou assim, que, pessoalmente, eu, eu tive ali, quase tudo ali do, do Zombicide, do, 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 das primeiras três seasons, né, eu financiar, financei a season 3, as outras duas eu nem tava no hobby ainda, né, é, é, aí depois peguei o Black Plague, o Green Horde, não peguei no financiamento, mas peguei as expansões, e aí, assim, eu acabei vendendo o meu clássico ali, né, e ficando só com, com o Black Plague, né, né, e aí, gente, veio agora uma surpresa, que ao invés deles lançarem um novo Kickstarter, na, assim, num novo ambiente, igual foi o Invader, o André do Olá Live, o Marvel Zombies, eles decidiram lançar uma nova caixa base e expansões para o, é, é, pro, do, do mundo ali, do Black Plague, Green Horde, com, compatível, então, a gente tá rolando agora, né, então, assim, só pra falar que são, faltam nove dias, né, eu tô gravando aqui no dia 17 de abril, talvez vá, vá pro ar um pouquinho depois, né, atualmente tá com 1.600, então, a gente sabe que o financiamento, as coisas mudam muito rápido, né, o principal aqui, eu acho que a principal questão, assim, que eu achei mais interessante aqui no White Death é que agora você tem muitos, digamos assim, NPCs, né, que são ali como se fossem soldadinhos, que você pode dar ordem pra eles, ah, vai pra lá, faz barulho ali, né, é, é, atira neles ali, e aí, eu achei isso aí bem interessante, é, a gente vê aqui essa coisinha verdinha aqui, ó, tá vendo, eu acho que é uma mecânica meio que parecida ali com o do, é, é, é do Invader, aquela coisa de, de invadindo ali o tabuleiro, né, é, no caso isso daqui vai meio que empurrando a zona de entrada de zumbis pra perto ali de onde você tem que proteger, o que deixa bem perigoso, né, e eu, eu achei muito legal essa questão aí do, do soldado, né, que deixa muito mais estratégia, ó, manda eles pra lá, faz barulho, faz os zumbis irem pra lá pra gente poder ir ali pegar aquele objetivo, então, achei isso muito interessante mesmo, acho que vai adicionar bastante, né, é, queria só, assim, tem outras coisas, né, do tipo a questão de congelar, tem arma de, de milir aqui a distância, né, é, 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 mas assim, o principal, ah, tem a questão da muralha ali, né, um ambiente ali congelado e tal, né, aí se a gente olhar aqui, o que que tem aqui já de expansão, ó, já tem um monte de sobrevivente, um monte de abominação, né, é, e tal, aí fizeram aqui um, um, uma expansão aqui das tartarugas ninjas, né, você pode ver que é uma, tem tile e tal, tem tipo de zumbi novo, tem aqui o, um demolidor, tem as tartarugas e tal, bacaninha, né, é, 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 é meio que uma, um time, time clash, né, então, é, 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 é bem temático aí, né, com coisa, temos aqui o crossfire pack, que são os carinhas mais perigosos que os arqueiros, mas a gente também agora tem os soldados, os arqueiros, tá, é, é, aí temos aqui packs de sobreviventes, normal, aí a gente tem os berserker, lembra lá da season 2 do, do, do clássico, voltando aqui pro, pro mundo medieval, eu achava um tipo de zumbi bem interessante, né, e, e, e é isso aqui, né, a gente tem, teve também uma, cadê a outra expansão aqui, que passou de, ah, aqui, esse Eternal Empire aqui também, aí vai ser uma campanha lá, pegando do, do season, é, é, do season 2, não, né, da segunda edição do Zombicide, né, que eu falei que tinha lá a campanha e tal, eles trouxeram isso daqui também para o Black Plague, certo, galera, então é isso daí, né, a gente fez aí um passeio aí por todos os financiamentos do Zombicide, esse aqui tá andando, ainda tá em 1.600.000, né, talvez, assim, indique que fique ali, talvez, em torno ali dos 3 milhões, vamos ver, né, de repente ali no finalzinho dá um boom ali, certo, mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, né, o Zombicide, dependendo de você gostar ou não, o jogo, ele, ele, assim, fez história em relação a, a, a financiamento coletivo, né, em jogo de tabuleiro, e acho que vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais, certo, galera, então abração para vocês e até o próximo vídeo. Música